É rapaziada, é nessa terça que o Atlético inicia sua trajetória na principal competição sul-americana que o Atlético vai jogar na temporada, que é a Copa Sul-Americana, né? Infelizmente não estamos novamente na Libertadores e querendo ou não a Copa Sul-Americana também é um caminho para o Atlético voltar aí sim para a principal competição de clubes da América do Sul que é a Copa Libertadores da América. E nesse ano que o Atlético busca esse tricampeonato, a gente tem um fator peculiar que a gente não tinha nas outras edições que a gente acabou sendo campeão, né? A gente tinha Terence em 2021, a gente tinha o Lúcio em 2018, tinha jogadores sul-americanos no elenco mas no final das contas a gente não tinha esse número tão grande de jogadores sul-americanos, né? A gente inicia a Copa Sul-Americana com nove jogadores sul-americanos no elenco dois paraguaios, Benítez e também o Gamarra, a gente tem o Canobi uruguaio, a gente tem o Diório o Canobi maestriano e uruguaio, então a gente já está em quatro a gente tem Diório, Cuejo, Godoy, Esquivel e Zapele, argentinos cinco argentinos então assim, é um número considerável, lembrando que a Comembol libera uma quantidade irrestrita de jogadores sul-americanos então, se o Atlético quiser botar os nove jogadores sul-americanos em campo, ele pode mas a gente não vai falar dos nove jogadores sul-americanos de la banda, né? como eles gostam de brincar a gente que resolveu separar três jogadores que devem ser titulares nesse jogo contra o Esportivo Ameliano pra gente trocar uma ideia, porque acho que são jogadores muito importantes e uma característica que o Atlético tinha desde a temporada passada e eu espero que o Atlético continue tendo esse perfil nas principais competições que é de ser um time que cria muito o Atlético na temporada passada foi ali entre os três times que mais criou chances de gol no Campeonato Brasileiro a partir de jogadas coletivas o Atlético na temporada passada foi um dos times que mais finalizou isso naturalmente é influência direta de quanto o time cria ano passado o Atlético foi o time que teve o jogador que mais criou jogadas de gol no Campeonato Brasileiro que foi o Vitor Bueno então sempre foi um Atlético muito criativo sempre foi um Atlético que tinha muita facilidade de chegar ao gol eu acho que a gente não pode dizer que era um Atlético com facilidade de fazer gols lembrando que foi um Atlético que ficou com a péssima marca de ser a segunda equipe que mais finalizava errada no Campeonato Brasileiro, mas de ser uma equipe criativa o Atlético sempre teve essa alcunha e óbvio, o perfil da equipe favorece isso você ter ali um volante como o Fernandinho, você ter um volante como o Eric você ter jogadores na temporada passada como o Bueno, como o Zappelli até jogadores questionados no clube como o Canóbio e o Coelho tiveram um alto índice de chances criadas tiveram uma alta porcentagem de chances criadas maior até do que vários pontos com muito mais moral no futebol brasileiro então assim, é um Atlético que tinha essa cara era um Atlético que tinha esse perfil a partir de agora, eu quero falar de três jogadores porque eu acho que são os jogadores que mais aproximam o Atlético do gol são jogadores que trazem essa questão da criatividade e até mesmo num jogo que promete ser muito truncado contra o Ameliano eu acho que a esperança passa muito por Esquivel, nosso ala esquerda Godoy, nosso ala direita e Bruno Zappelli, nosso meia central porque eu acho que são jogadores que se o Atlético ganhar a partida acho que de alguma maneira passa por ele, sabe? e eu quero começar falando sobre os nossos alas a gente vai com o esqueminha um pouco diferente, né? a gente vai com três zagueiros liberando os dois alas e acho que num jogo que a gente pode encontrar a defesa do esporte do Ameliano muito fechada esses dois alas em profundidade vão ser armas muito utilizadas os cruzamentos de Godoy, os cruzamentos de Esquivel se eles tiverem dia, vão ser uma arma muito utilizada e assim, é importante que seja utilizada mesmo porque se o Atlético tem uma dupla de laterais uma dupla de alas desse nível tem que utilizar pra chegar ao gol adversário pra incomodar, pra levar perigo ao gol adversário e que esse gol adversário ele, de alguma forma seja alvejado várias vezes a partir da jogada desses dois caras acho que são laterais com perfis diferentes vejo o Esquivel muito mais encadenciado, muito mais posicional que o Godoy acho que o Esquivel é aquele jogador que tem jogo curto muito forte acho que o Esquivel é aquele jogador que tem muita capacidade de tabelas de pô, a bola bate nele ele devolve com facilidade ele dá sequência com facilidade ele associa muito bem então é um jogador muito mais técnico nesse sentido e você tem a flecha Godoy que a impressão que eu tenho é que o Atlético não soube ainda utilizar a flecha Godoy a vez que eu falei isso sobre o Mais Treino Mais Treino desandou a jogar futebol então volto a falar acho que o Godoy pode ser muito mais influente acho que o Godoy pode ser muito mais importante acho que o Godoy pode ser uma arma ali pelo lado direito quase que imparável a gente que está nessa dificuldade de encontrar pontas foi o que eu falei não que o Godoy vire um ponta mas o Godoy tem muita capacidade de ser esse cara da aceleração no último terço do ataque na profundidade no último terço com muita velocidade com muita capacidade de chegar ao fundo então assim são dois laterais que eu acho que aproximam muito o Atlético do gol são dois laterais que tem talento que tem improviso não são laterais que basicamente vão botar a bola no fundo e vão cruzar são jogadores que tem capacidade de triangulação são jogadores que tem capacidade de gerar um senso coletivo ali muito forte pelo lado do campo aí você vai ter que ter aproximação do volante você vai ter que ter aproximação do meio então assim esses caras eles não podem jogar isolados e para esses jogadores não jogarem isolados uma peça vai ser muito importante todo mundo sabe o quanto eu valorizo essa peça o quanto eu acho essa peça desequilibrante que é a peça de Bruno Zappelli que vai ser um jogador muito importante pensando em conectar o meio com o lado essa bola ela precisa chegar com qualidade nesses nesses alas então Zappelli vai ser muito importante nesse sentido mas também vai ser importante em outros aspectos de cadência de jogo de dar ritmo ao jogo e às vezes até de pisar na área no último jogo que o Zappelli jogou foi pisando na área que o Zappelli decidiu desde a entrevista contra o Cuiabá que foi o primeiro jogo que o Zappelli marca um gol pelo Atlético a comissão técnica do Atlético incentiva a comissão técnica do Atlético apoia o Zappelli é um baita de um meia é um baita de um ritmista é um baita de um jogador que consegue estar a todo momento criando ter capacidade de passe ter capacidade de sair da pressão ter capacidade de encontrar caminhos direcionar ao time do Atlético isso aí ninguém tem dúvida mas a gente incentiva cada vez mais ser um Zappelli da assistência do gol um Zappelli mais perto do último terço mais influente no último terço sendo esse cara vai ser incrível mas já é um Zappelli que cria muita oportunidade já é um Zappelli que na pré-assistência vai muito bem então se você pensar até mesmo na construção da jogada esses três argentinos eles estão meio que ligados porque vai ser Zappelli para Godói ou Zappelli para Esquivel aí o cruzamento para se Deus quiser o Mastriani que é o Uruguai carimbar carimbar a rede então vejo essa aproximação do gol essa aproximação das chances claras que o Atlético sempre foi um time que criou bastante muito nesses três jogadores a gente ainda tem Cristian a gente ainda tem Fernandinho a gente ainda tem Canóbio que são jogadores que podem ajudar mas se você for parar para pensar questão de talento e questão de chances criadas eu acho que é a partir desses caras que a gente tem a maior condição de criar ali um cenário favorável para o Atlético valeu pessoal tamo junto é leis